Clique no sino para garantir os próximos vídeos. O concurso da Ponto Play, o que você faria para ganhar o jogo Ghost Recon e o vencedor foi o Nathan Magalhães Pinheiro, eu já entrei em contato com ele, já está tudo certo, cara, muito, 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 muito feliz porque você ganhou, você, cara, eu vou te falar uma coisa, próximo concurso que tiver aqui, o que a pessoa colocar, ela vai ter que fazer, e esse menino aí não estaria vivo não, vocês vão saber porquê, porque eu vou ler a resposta deles aqui para vocês, vocês vão saber o porquê que esse menino não estaria vivo. Então vamos lá, vamos ler essa resposta aí. Abre aspas aí para o Nathan Mozart, primeiro banheiro, vamos lá. Primeiro banharia durante três semanas no rio Tietê, logo depois beberia água do rio Ipojuca, o terceiro rio mais poluído do Brasil, Songolinho, Songolinho, né, ele vai tomar Songolinho porque ele não vai tomar o rio inteiro, né, ele vai tomar Songolinho, só como se não tivesse morto já. Chegaria aí uma manifestação que estão acontecendo hoje ao redor do mundo sobre xenofobia e falaria, hi Hitler, faria um meme com a foto do Yasser Arafat e mandaria para o Correio e para o Egito, pois eu quero ganhar o jogo, né. É assim, ele faria só isso, mas eu acho que ele não estaria mais vivo, né, ele não estaria aqui mais para contar. Então na próxima vez eu vou colocar coisa que vocês vão ter que fazer de verdade, cara. Aí quero ver se vocês vão colocar um negócio assim, mas essa foi a melhor resposta, eu curti pra caramba, o cara foi bem criativo, né, teve algumas respostas aí que faria tudo. É assim, tá bom, faria tudo, mas o que, né, esse que era o intuitivo, né, mas beleza, agradeço todos vocês, guys, todos vocês que participaram do concurso. Futuramente, né, bem mais pra frente a gente tá pensando em fazer outro sorteio, sim, mas só que vai demorar um pouquinho agora, ok? Mas, guys, agradeço todos vocês que participaram, como eu já disse, e é isso, guys, fica com Deus, até o próximo vídeo, valeu, falou e até mais! Tchau, tchau!